São José do Rio Preto já esperava por esse novo momento, por essa nova era da TV7. Como eu disse aqui essa noite, nós deixamos uma das grandes paixões, particularmente do meu trabalho de lado, que é o Nights. Nós passamos a buscar um novo mercado, um novo filão, que é a questão da TV7, desvinculando totalmente a questão da noite. Não que nós vamos deixar, Diogo, de trabalhar na noite, mas hoje a TV7, a própria revista, está muito mais preocupada com os eventos voltados para o lazer, para o bem-estar, para a família, juntamente com a Alcer, que é uma associação de lazer e cultura também. Eu estive na Comunique conversando com o Adriano e com você e nós conseguimos extrair aquilo que mais existia de profundo dentro da minha pessoa. E nós trouxemos para o mercado de São José do Rio Preto uma abertura ousada, uma abertura jovem, uma abertura inovadora. E eu gostaria muito que você pudesse falar um pouco dessas ferramentas e do comprometimento da Comunique com o nosso programa e a nossa revista também. Ô Fernando, sabe que é um prazer, foi um prazer partilhar desse projeto junto com você. A gente desenvolveu com o maior carinho, uma equipe totalmente dedicada, focada. A gente, desde o começo, pegou a essência dessa nova etapa do seu projeto e tentou traduzir. É muito rápido, como você mesmo disse, são 15 segundos apenas, mas a gente mostrou o Rio Preto, mostrou o Fernando Furlan, mostramos os temas principais, como você já citou. E tudo isso em 15 segundos, uma grande equipe, só assim que a gente consegue realizar um projeto tão bacana como esse. A gente fica honrado, é um prazer poder participar desse projeto junto com você. E a gente tem certeza que a gente vai estar muito longe ainda, continuar com inúmeros outros projetos juntos e fazer, de repente, daqui a alguns anos, uma nova abertura, uma próxima etapa da sua vida. Enfim, eu quero que você conte sempre com a gente, que foi um prazer poder participar dessa etapa junto com você. Fernando, primeiro, parabenizá-lo, né, por essa iniciativa de cobrir uma lacuna que São José do Rio Preto tinha, nessa mídia toda que você está fazendo, voltada para a área esportiva, de lazer, de saúde. Parabéns, eu tenho certeza que você vai fazer o melhor possível, porque você é um profissional categorizado e quem acreditar em você, com certeza, vai ter sucesso. Assim como a SMS Digital, busca agora essa parceria com você, com a TV7, para que a gente possa levar um pouco do nosso trabalho para os empresários e para todas as pessoas do Rio Preto. O SMS realmente é o meio mais eficaz e mais rápido para a gente chegar até o contato das pessoas. Porque eu não sei se as pessoas têm conhecimento das pesquisas das operadoras, 96% dos SMS são lidos nos primeiros, 8 segundos em que são enviados. Às vezes a gente não atende o telefone, às vezes nós não temos tempo para falar com as pessoas, mas o SMS é rápido. E o SMS Digital tem esse fim. Eu sou a Paloma Torres, da Estila Models. Sou a Vitoria Salles, da Estila Models. Eu sou a Sabrina Brito, da Estila Models. Sou Thaís D'Ameto, da Estila Models. Eu sou a Isabela Arantes, da Estila Models. Eu sou a Samira Fabro, da Estila Models. Eu sou a Paula Dorengá, Booker, da Estila Models. William Sartori, administrator da Estila Models. Eu sou o Maurício, da Estila Models. Perdão, você já me conhece. Bom, Maurício, que pessoal maravilhoso, profissionais de altíssimo nível. Eu estive lá em Potirendaba acompanhando o desfile. E hoje nós fizemos aqui o lançamento para Rio Preto e para toda a região da nossa nova etapa, nossa nova era da TV7. E as meninas vieram aqui a brilhantar esse evento. Agora eu queria que você falasse aí para o meu público como é que a Estila Models está nesse mercado de São José do Rio Preto, podendo oferecer a questão das recepções, a questão dos desfiles. Eu acho que é um mercado muito amplo para que seja explorado, até porque Rio Preto é uma cidade que cresce bastante. Exatamente. A Estila Models é uma produtora de moda e uma agência de modelos. Então a gente faz toda a identidade visual da empresa, desfile, propagandas, todo tipo de comunicação, de publicidade, de moda. A Estila está preparada, tem toda uma infraestrutura centralizada de prestação de serviços de todo tipo de profissional dentro da empresa para poder chegar até o cliente, as confecções, as lojas e fazer todo tipo de atividade para engrandecer a marca, a empresa e chegar até o cliente final. E para brindar a nova era da TV7, eu peço aqui a todas as modelos da Estila Models, do meu grande Maurício, companheiro, uma salva de palmas para o telespectador do nosso Canal 16, a TV da Cidade. Fernando, eu acho que você está muito feliz na sua nova iniciativa, em mostrar, em focar o esporte, em focar aquilo que a Alcer vem de encontro, que é relacionado ao lazer, à saúde e especialmente não também esquecendo as suas tradições, as suas raízes voltadas ao entretenimento e enfim. Então nós da Liga, juntamente com a Alcer, essa parceria nossa no esporte, justamente acreditando que mediante ao lazer, ao esporte, voltado à saúde da população.